E aí nariguitos, bora lá pra mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês 4 contas que eu comprei aqui com fruta mítica alinhatória e vai depender de vocês pra você ter essa conta porque eu posso dar de presente pra vocês aí lá no Discord, hein? Então bora lá, cite até o final pra você saber como você pode ganhar essa conta e eu vou mostrar pra vocês na onde que eu vou comprar essa conta aqui mas antes já sabe, deixa o like e se inscreve aí, beleza? Pra ter sorte no próximo giro E a primeira coisa que vocês vão estar fazendo é vir aqui no meu primeiro comentário fixado ou na minha bio pra acessar o link do Discord Você vai cair bem aqui nas regras quando você entrar, mas aqui ó, é a conta level máximo, conta de 1500 O que não interessa pra nós é isso aqui ó, aqui ó, handle mítica, contas com fruta mítica garantida e apenas 8 reais Aqui ó, tem estoque 3, ixi, vou comprar as 3 Ó, vou vir aqui em comprar, criando o carrinho E para o carrinho, ó, a quantidade 1, vou aumentar mais pra 1 Eu quero 3, 24 reais Beleza, eu vim aqui em aceitar e continuar E para pagamento, pronto, agora eu vim aqui no Pix Pix, copia, cola Aí ó, vai aparecer esse código pra mim, eu vou pagar aqui no meu Pix e já volto a almoçar pra vocês Pronto, já fiz o pagamento, mas antes galera, um aviso aqui pra você Se você é menor de idade, pede ajuda pros seus pais, tá? E aqui é confiável, tá bom? Qualquer dúvida, entra aqui em contato conosco aqui Que a gente vai ajudar vocês aqui no Discord, tá bom? É só falar aqui com o pessoal aqui do lado, aqui do suporte Vou vim aqui ó, verificar o pagamento Pagamento aprovado, pronto Agora as minhas contas já caíram aqui ó, automático E eu vou entrar uma por uma pra mostrar pra vocês, pra ver qual que é melhor Mas fora isso, eu acho que vou pegar mais uma aqui de level máximo galera Que ela é rando também ó, level máximo Mesmo procedimento, eu vou fazer tudo certinho aqui Já vou cortar essa parte pra você não ver de novo, tá bom? Pronto, já peguei aqui as quatro contas Agora vamos lá pro Blocks Fruit aqui Que eu vou deslogar da minha conta E vamos ver qual frutas veio nessa conta aqui Nas três rando mítica e também na conta level máximo, tá bom? Mas eu vou falar pra vocês aqui já galera Tem uma meta de likes aqui E vocês também vão ganhar essa fruta quando você chegar lá e entrar no Discord, beleza? Mas aí, a primeira meta de like pra cada conta Eu vou dar uma meta de like diferente Vamos ver a conta pra gente bater aí as metas e sortear as contas pra vocês, beleza? Bora lá! Bom, já entrei aqui na primeira conta e já venho aqui direto para o cemitério Já dá pra ver que ela é level máximo galera Meu, já é uma conta mítica com rando mítica, level máximo Já vale muito a pena, beleza? Meu, vale muito a pena Você pode ganhar essa conta aqui Não esqueça de entrar no Discord aí no primeiro link fixado aí nos comentários E vamos aqui ao menu galera, pra ver o que ela tem Vamos lá, que ela é alinhatória, né? Eu faço a minha ideia que ela tem Será que ela tem alguma fruta permanente? Acho que não galera, não, não, não tem fruta permanente cara Se tivesse, ia ser bom demais E agora vamos aqui Bom, tem a Sabre, tem o Tridente, tem a Tushita, tem a Mayama Tem esse daqui, vamos descendo aqui pra ver o que tem galera Nossa, tem a Valkyria já Ó, já matou o Katakuri uma vez, pelo menos Vamos lá, tem as Mandanas, tem aqui Vamos ver que fruta mística vai vir galera, primeira conta Ó, já tá mostrando ali que tem uma Qual será galera? Comenta aí e também se valeu a pena a primeira hein Por 8 reais essas contas, vamos lá, vamos lá Ah, vamos ver a sombra mano Eu pensei que ia ser uma fruta bem melhor Será que valeu a pena galera? Eu acho que por estar leve o máximo, valeu muito a pena Por 8 reais Mas tá aqui ó, uma fruta da sombra A primeira conta nossa galera Fora que tá aqui com 21k de fragmentos e tem 3.340.000 de dinheiro né De Beli Então ó, tá com a raça da Minky Tá com agilidade aqui já, ó É isso mesmo? Ou já vem essa agilidade? Eu não lembro Vem a caixa, tá com a agilidade dela já né Meu, mas também galera Pra mim já valeu a pena por 8 reais Essa conta aqui E veio o Mythic hein Tá bom, tá bom Vem uma Shadow ali, né Uma sombra Mas tá valendo galera Tem uma Rocket, uma Spider e uma Pain Né Dá pra colocar na nossa conta principal Essas frutas aqui se você quiser Agora vamos pra próxima conta Já estou aqui na outra conta Parece que é igual galera Aqui veio com a Ice né mano Ice level máximo né Pelo menos Eu não vi na outra conta se era level máximo Depois quem ganhar confere lá Tem aqui Galera, o Godi Uma mano A outra também tava com o Godi Uma Não percebi Não acredito O Godi Uma é muito bom Porque já pegou todas as Todos os golpes lá A... A... Eita Até gaguejei mano Pegou todos os golpes É... As lutas artes marciais E fez o Godi Uma Que é mal de filho É mal demorado pra fazer Tem que pegar level 400 Em todos Né Enfim Vamos aqui agora no menu E vamos para os itens Fora que ó Até esse aqui tem menos Belins né E também tem menos fragmentos Mas level máximo também Ó, esse aqui já tem a lâmina da meia noite Que pega lá com Com... Tem a Soul Gita cara Soul Gita é mó treta de pegar A Sadi A Sabre A Eutralit A Tuxita Tá, tem um arco Vamos descendo aqui devagarzinho Olha aqui ó Tem um rifle ácido Tem um rifle bizarro Se tem um rifle ácido Então quer dizer que fez bastante fábrica hein mano Vamos descer mais aqui Tem aqui as coisas A coisa Eita As coisinhas aqui ó Enfrentou o Katakuri Beleza Vamos descer Tem duas fluta mítica galera Qual será a fluta mítica dessa daqui? Tem duas É não é material? Ai meu Deus Ah não, só tem uma fruta mítica Tem a Venom cara Mas essa conta aqui Vale muito também a pena galera Por todas as coisas que tem aqui já mano As espadas Será que tá upada essas espadas aqui já? Deixa eu ver Ah, não tá upada mano As outras também não devem tá não Deixa eu ver aqui Não tá Mas aqui ele tá É a Tridente Eu acho que a Tridente tá upada então Pelo menos É o que precisa Ah, não tá upada Falta pouco Mas aqui é o que precisa pra você fazer um PVPzinho Uma Ice O God Uma E aqui E ela também tem a Soul Gita mano Né ó Tem a Soul Gita pra nós aqui Tá de bom tamanho ó Não tá upada ainda Mas é facinho pra Soul Gita mano Não é difícil não Beleza? E essa aqui Foi a segunda conta Bora pra próxima Estamos aqui na terceira conta galera Essa daqui já vem com o God Uma Tá bom demais E essa daqui já veio com a Fruta Soul mano Só que ela não tá upada velho Mas meu A Fruta Soul já é daorinha hein Pelo menos Olha aí ó Meu A Fruta Soul aqui Eu gosto muito dela E também temos aqui ó Vamos ver Aqui a Sabre Não tá upada ainda também Ó 3 milhões de Belize 24 de Fragmento Level máximo Vamos aqui também agora Em Itens Vamos ver aqui ó Tem a Lâmina da Meia Noite Sabre Asad Trá de Dracônico Kabucha Ó Matou aqui o Katakuri também Beleza Vamos descendo aqui Tem uma fruta ali Mítica É a gravidade cara Eu pensei que ia ter a sorte Como é fruta Randall galera Fruta alinhatória Né Tem que ter muita sorte aqui mano Mas aqui eu não tive muita sorte Mas você pode ter a sorte aí Melhor que a minha Se você é inscrito no canal Você vai ter muito mais sorte que eu E aqui tem a Love Tem a Diamond Tem a Fumaça A Corte E uma Giro Mas meu Por 8 reais Pra mim vale muito a pena Por tudo galera As 3 vale a pena Porque tem level máximo Level máximo Por 8 reais É muito galera É muito bom E uma fruta mística garantida Agora eu comprei Uma level máximo Pra vocês verem também Né Como que vai ser galera Bora lá Eu tô curioso Pra ver também Esse level máximo Que eu deixei por último Bora lá começar pra vocês Agora que vai ter a meta Que eu vou soltar aí No final do vídeo Uma meta pra vocês aí De likes Pra gente soltar O sorteio de cada De cada É De cada Conta aí Pra vocês Bora lá Estamos aqui na conta Do level máximo Galera E olha só Que eu já vim aqui A mini e ouro Olha só isso Level máximo Também temos aqui A magma Cara Nossa Perfeita pra nós caçar Vamos ser beast Mano Meu Agora que eu reparei Também nas outras contas Tá a orelhinha E também tá o rabinho Quer dizer que tá a V2 já Da Mink Tava a V2 da Mink Nossa Meu Mas olha isso galera Tá level máximo Ali do lado Mas olha o tanto de grana Que tem aqui de Belize Mano 54 milhões De Belize E olha aqui 25 mil de fragmentos A magma tá no level máximo Aqui também Ó Shining não né God Human Level máximo Vamos ver o que tem mais aqui agora Itens Ah Temos aqui A espada da companheira Que é a da Big Mom Tem o tridente da Cônico Bazuca Kabucha É uma Valkyria Orelhas Será que tem fruta mítica Ai galera Não tem fruta mítica Mano Tem muitas frutas aqui Mas nenhuma é mítica E eu vou tá sorteando essas contas Galera E é o seguinte Para o sorteio das contas A cada 200 likes Não Vou fazer melhor pra vocês Galera O primeiro É 100 likes Eu já sorteio uma conta pra vocês Lá no Discord No primeiro link Aí na bio E também No primeiro comentário fixado Vai tá o link aí Pra vocês entrarem no Discord Com 100 likes Eu sorteio a primeira conta Com mais 100 likes Eu sorteio a segunda E Ué mano A cada 100 likes Eu sorteio uma conta Galera pra vocês Beleza A cada 100 likes Eu sorteio uma conta Então corre lá Pra vocês entrarem lá Vocês viram que é muito barato Tá E fora Também que vocês podem Aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Pode comprar aqui Level handle De 1500 Ó Muito baratinho 3,40 Também tem aqui ó Level Rod 1 Máximo Ó E Soul Gita Por 7,80 Handle mítica Que eu comprei aqui né Por 8 reais Level máximo 6,25 Também é level 2000 ó Eles vão pra colocar ainda Tem a Sharkyan Que eles vão acrescentar Tá bom CDK Com a Leopard no baú Dog W Mano Ele vai acrescentar tudo isso galera Então corre pra vocês entrarem aí Tá bom Na Central Alcoates Pra vocês entrarem aqui E garantir a sua conta aí galera Confiável demais Comprei Chegou na hora Pra mim aqui Beleza E é isso aí galera Tamo junto Deus abençoe você Sua família E curte Me segue Se gostou I am on a whole nother level Girl he only fuck you over cause you let him Fuck you girl I guess you didn't know any better Girl that man didn't show any effort Do all I can just to show you your special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt and get in the right As As As